vamos lá então pessoal nós vamos começar mais uma aula de home studio e hoje eu vou estar falando como que nós podemos trabalhar com o sintetizador o sampler contact dentro do sonar você trabalhar o contact como plugin do sonar então eu quero ir direto no macete que nós temos que fazer no caso de operar a versão 5 do contact e usar a versão 6 do sonar vamos fazer o seguinte nós vamos abrir a unidade c logo após instalar o contact já supondo que o sonar já esteja instalado você abre a unidade de ser arquivos de programas tá nós vamos ver aqui na pasta nati instrument tá lembrando bem já depois de ter instalado tá o contact aí você vai ter uma pasta que vst plugins tá então o que acontece você vai copiar esses três arquivos dll aqui contact5.dll tá vendo você vai copiar esses arquivos beleza nós vamos voltar lá para arquivos de programas tá vamos agora entrar na pasta cakewalk tá vai ter uma outra pasta vst plugins aqui ok então vou abrir essa pasta vst plugins e colar esses três arquivos no meu caso aqui você já está vendo que elas que esses três arquivos já estão na pasta tá isso é porque eu já estou usando já fiz todo esse procedimento de instalação mas aí no caso para você basta colar ctrl v ou então clicar com o botão direito no suspenso colar ok beleza feito isso agora a gente pode ir lá no sonar abrir esse procedimento gente eu só tive que usar no caso da versão 5 do contact trabalhando dentro da versão 6 do sonar as versões posteriores do sonar 7 ou 8 sei lá é eu não cheguei a testar não sei se há necessidade realmente de fazer isso tá ok bom abrimos o sonar agora estou gerando um arquivo novo tá vou dar um nome aqui de teste tá ótimo como padrão a gente sabe que sonar abre essas quatro trilhas eu vou vou apagar aqui uma de áudio e uma de mídia vou deixar só duas trilhas uma de áudio tá e uma de mídia bom na trilha de áudio tá eu vou selecionar ela vi aqui em fx né que é feito sobre essa caixinha fx eu vou clicar com o botão direito tá vi aqui em soft synths tá ok tá aparecendo aqui pra mim vst plugins tá e agora vai aparecer que contact 5 bom essa é só pra esclarecer esse procedimento que nós fizemos com aqueles arquivos dll que nós copiamos de uma pasta lá da pasta do contact e colamos lá na pasta do que é igual é pra fazer com que esse é essa 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 esse menu aqui apareça senão ele não vai aparecer o contact 5 aqui tá repito sobre a questão das versões tá não sei no caso da versão 7 do sonar e as posteriores tá eu sei que o contact 5 nesse caso com sonar 6 tive que fazer esse macete tá ok bom vamos lá cliquei agora ele vai inserir o contact dentro do sonar estou trabalhando dentro do sonar tá eu vou minimizar aqui ó olha só na caixa de efeitos está vendo contact 5 né pra abrir a janela dele só dar um duplo clique em cima do nome sonar bom aqui dentro vou inserir uma trilha é de um sample qualquer vou escolher um sample qualquer aqui pegar esse mid piano beleza só pegar clicar arrastar tá ok ele já vai automaticamente entrar no canal 1 se eu quiser colocar em outro canal qualquer basta escolher a porta né pode ser qualquer uma das quatro e selecionar o canal qualquer um dos 16 canais mid tá ok momento que eu vou deixar é no canal 1 mesmo beleza vou minimizar tá agora aqui no canal mid eu vou chegar aqui vou dar um duplo clique sobre essa trilha vou selecionar aqui contact 5 tá ok e no caso aqui o canal que eu selecionei lá da trilha do coisa que é do contact que era 1 então deixei aqui 1 beleza ok agora essa esse canal ele já tá desviando todos os dados mid para esse canal que tá com o contact vamos testar tá bem tá aí né você ouviu uma pequena sequência né da da do contact dentro do sonar tá ah se eu quiser gravar isso eu vou ver que simplesmente fazer o mesmo procedimento que eu estou acostumado a fazer tá aí ó vamos ouvir agora agora é a sequência que está tocando minha gravação é muito simples né bom só umas dicas tá porque quando você instala o contact além de ter que fazer essa cópia de arquivos você tem que fazer umas configurações específicas você tem que instalar o asio for all tá esse arquivo que nós falamos nas primeiras aulas tá ele inclusive tem ele disponível na página de downloads lá do site tá ok a instalação muito simples e vai dar um duplo clique e depois é muito intuitivo instalou beleza o que você vai fazer aí você vai ver que options tá áudio tá vi que é de vencer e selecionar que driver molde você vai ver que vai ter três drives vai ter wdm asio e mme você vai selecionar o asio quando selecionar o asio você dá ok tá e ele vai te pedir para reiniciar o sonar você reinicia o sonar aí volta aqui options áudio e agora em gênero você vai ver que essa placa que está selecionada tá essa placa no caso virtual seria o driver né driver asio selecionado aí você vai vir aqui em asio panel tá selecionar a a sua placa tá no meu caso aqui essa usb multi-channel auto device e escolher qual o tamanho do buffer é ideal para você tá o buffer é o seguinte quanto maior o buffer maior o valor dele né é é menos possibilidade de erro na gravação e na execução ele vai ter só que o seguinte ele o buffer muito grande ele pode dar atrasos latências né e a o inverso por exemplo se eu colocar o buffer muito baixo né o que que vai acontecer ele vai diminuir a latência mas também ele vai correr um risco muito maior de dar problema durante a execução até travamento mesmo de repente a máquina travar e tem que reiniciar tá então o que você faz você coloca um buffer bem grande tá igual que eu fiz eu coloquei 1024 1024 deu então tá agora vou testar 900 e pouco a deu também então quer dizer eu posso já diminuir a 800 eu vou descendo vou descendo quando chegar um ponto que você vê que não tá muito legal aí você volta um pouco e para por ali tá então você faz dessa forma que é é a mais conveniente tá no procuro não forçar muito a sua placa não no meu caso pela placa ser uma placa bem simplesinha e ser externa tive que colocar um buffer bem alto mas normalmente eu numa placa interna eu uso nessa faixa aqui ó 192 150 tá não é o meu caso aqui agora dessa placa que eu tô usando essa placa eu uso só para ministrar essas aulas mesmo tá ok sample rate também vai variar um pouco da sua placa sabe que quanto maior o sample rate maior vai ser a clareza do seu som né eu tô trabalhando 44.1 mas se você puder trabalhar 48 com 96 melhor ainda tá ok bom no mais é isso aí tá vocês já viram alguma coisa nessa aula eu vou deixar né lá no site é uns caminhos para perguntas se você tiver alguma pergunta alguma coisa é que você não entendeu muito bem que tá precisando tirar alguma dúvida você pode colocar lá sua dúvida eu vou estar respondendo a medida do possível tá é só contexto de repente até um vídeo tutorial mesmo tá ok a que precisar pode contar comigo aí que tiver tentar ajudar dentro do possível no mais muito obrigado até a próxima